É, não, esse ficou de fora. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos dessa manhã fria e chuvosa. O que o Tite fez foi exatamente o que ele faria se tivesse sol, né? O técnico não muda o trabalho às vésperas de um jogo. O que pôde ser filmado, a gente tem imagens aí, foi aquele trabalho de dois toques em que os jogadores têm que exercitar rapidez e raciocínio, receber, dominar, logo passar. Depois o Tite fez um trabalho que não pôde ser filmado, que foi de posicionamento dos jogadores e finalização. O time viaja daqui a pouco, às duas da tarde, para enfrentar o Coritiba e com duas grandes notícias, que são os retornos de Cássio e também de Jadson, que estava suspenso, artilheiro da equipe. Muito provavelmente o Corinthians de amanhã às quatro da tarde terá, então, o Cássio no gol, uma defesa com o Fagner, o Felipe, o Edu Dracena, porque o Gil está cumprindo suspensão, e o Wendel, à frente deles o Bruno Henrique. Depois uma outra linha de quatro com o Jadson, o Elias, o Renato Augusto e o Malco. E à frente deles o Wagner Love. Este é muito provavelmente o Corinthians, que vai tentar buscar a liderança da competição mais uma vez, claro, torcendo.